Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos. Nesse ano de 2017, a América Latina seguiu aí fervilhando com muitas coisas importantes acontecendo. Então, o programa de hoje, o último do ano, falaremos sobre a conjuntura brasileira e latino-americana. Lembrando aí que a Venezuela, que passou por anos muito difíceis com guerra econômica, enfim, com ataques sistemáticos contra o governo de Nicolás Maduro, passou aí por novas eleições, eleições estaduais com vitória em praticamente todos os estados, eleições municipais ganhando mais de 90% dos municípios. Então, assim, uma vitória muito forte do movimento bolivariano, que foi contra muitas análises que vinham sendo feitas aí na América Latina sobre a derrocada final do governo de Maduro. Também a Argentina vivenciou há pouco tempo aí essa reforma da Previdência. Honduras viveu mais um golpe aí, né, com uma eleição fraudada. O México seguindo aí com sua situação de muita violência, né, com a presença agora de uma candidata zapatista, né, percorrendo todo o México, também um momento importante nesse país. Enfim, vários países da América Latina com grandes lutas, com transformações, com mudanças importantes. E sobre isso, então, vamos falar, acrescentando, claro, a nossa conjuntura brasileira. E faremos um programa aí caseiro, né, mais caseiro de qualidade, com os nossos professores aqui do Instituto, Nildo Orix, Beatriz Paiva e Valdir Rampenelli. Começamos, então, contigo, Nildo. Que análise aí a gente pode fazer de todas essas movimentações que aconteceram aí na América Latina? Bom, primeiro, Elane, queria... É bom você registrar o caráter caseiro do programa, né, dividir a mesa com a Beatriz e com o Valdir, e aqui com o Maicon, o Rubens e o Pedro, e a tua condução. Nós continuamos no Brasil sempre com um certo déficit de atenção em relação à América Latina. E todos aqui se orientam, em grande medida, sobre os temas latino-americanos, pela importância que a mídia dá. Então, Honduras entra no mapa político e da atenção pública quando há uma fraude eleitoral. O Macri argentino voltou a ocupar as manchetes por essa reforma, esse ataque ao sistema de Seguridade Social e Previdência argentino. E Maduro desapareceu porque agora não tem nenhuma eleição em que ele possa vencer com escassa margem, etc. Então, a atenção... Eu falo do pensamento crítico da esquerda em geral, ela é uma esquerda muito orientada pela mídia e pouca análise sistemática. Qual a implicação disso para a nossa reflexão de hoje? É que tomar o pulso da América Latina, na sua imensa complexidade, ela passa, em primeiro lugar, por superar essa visão de que a visão da América Latina é tomada pelo processo eleitoral. As pessoas olham a eleição e logo tiram a temperatura da América Latina. E não observam que as eleições é expressão de uma luta de classe, de uma correlação de forças, atravessada por um sistema político que nem sempre expressa com precisão. E eu diria, nunca expressa com precisão. As eleições dessa semana no Chile, não dizem que o Chile está indo para a direita. Ao contrário, dizem que o Chile, exatamente pela falta de uma esquerda, eleitoralmente, sublinho isso, eleitoralmente, as pessoas votam. Mas a inclinação política dela não está dada na dimensão do voto. Essa é a primeira questão que eu queria observar. Segundo, óbvio que a América Latina entrou num sistema de crise generalizada, desde 2007, 2008, em que está ocorrendo um empobrecimento massivo da população. Com governos progressistas ou com governos de direita, abertamente. O empobrecimento da população é real, porque é um problema da economia, de um excedente que está aqui e sai. E segundo, do aumento da exploração da força de trabalho por efeito da produtividade nos Estados Unidos e da alta concorrência que a China coloca no mercado mundial na produção de mercadorias. Então, a América Latina está sendo levada por uma situação extrema, em que as opções se tornam cada vez mais polarizadas. É essa dificuldade que eu acho que nós temos que observar. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Você veja que o conflito social voltou a existir. na América Latina com alta potência. Esse conflito social não encontra ainda uma tradição nas centrais sindicais, nos partidos políticos e menos ainda nos governos. Então, eu acho que essa é a nota dominante. Então, o ano de acirramento do conflito social e que já anuncia para 2018 um cenário ainda com a chapa muito mais quente do que foi esse ano. Beatriz? Eu gostaria de acrescentar a essa análise do Nil do que o conflito social que vem ganhando força e densidade na América Latina nos últimos anos. Ele não vai ser o mesmo conflito social do século XX, a meu ver. Ele é um outro tipo de mobilização. Ele está sentado num outro tipo de mobilização e de propostas que, certamente, como o Nil colocou, os partidos políticos e os grandes sujeitos históricos, sociais, centrais, sindicatos, ainda não recolheram e ainda não compreenderam. Há um lugar da juventude que é um lugar ainda sem projeto claro. A gente vê a juventude se articulando e fazendo muita arte, muita cultura de periferia, trabalhando com seus grupos étnicos, enfrentando o problema da homofobia, do patriarcado, mas ainda com um grau de autonomismo, de espontaneísmo muito grande. Então, eu fico olhando para os movimentos e para as lutas que se desenrolam no cenário cultural na América Latina e a gente percebe essa grande efervescência. Mas uma efervescência ainda sem eixo político claro. Ou seja, há uma crítica ao capitalismo. Boa parte desses movimentos tem uma construção anticapitalista, antissistêmica, mas que não é canalizada. Então, esse dado que o Nil traz também é um dado muito importante. Os resultados eleitorais não estão expressando as vontades do povo. A direita ganha na Argentina com o Macri e, ao mesmo tempo que implementa a política, a contrarreforma, a mesma sociedade que sabia que o Macri ia fazer a contrarreforma quer resistir à contrarreforma. Há uma dificuldade de condução das decisões. O Pineda ganhou no Chile e ele vai enfrentar a população, vai para a rua, porque é claro que ele vai querer seguir o receituário que o Temer coloca, que o Macri coloca e a população vai resistir. Então, ainda temos uma imensa população que está descolada do processo político, seja dessas vanguardas culturais, que a juventude tem mostrado grande força, seja na luta do povo concreto, do cotidiano, no seu esforço de produzir a vida e de enfrentar a barbárie, seja por parte dos partidos e dos movimentos e dos sindicatos. Então, temos aí, acho que é um período imenso de construção política de algo novo, de algo novo que vá, de alguma maneira, canalizar e dar resposta a toda essa massa que está fervilhando e que está, como o Nildo colocou, submetida a processos econômicos ainda piores de desigualdade e de exploração. Valdir? Quando a gente analisa o Brasil e a América Latina, obviamente, que tem que pôr dentro do contexto do mundo. E no mundo, acabaram-se os anos dourados do capitalismo, pós-segunda guerra mundial, nos anos 70, quando havia dois sistemas, e obrigava o capitalismo a dar algumas concessões. E aí vieram na América Latina as ditaduras de segurança nacional, logo em seguida. E essas ditaduras prepararam o caminho para que viesse um capitalismo mais voraz ainda, que é o neoliberal que nós temos hoje. E com o fim da União Soviética, esse capitalismo neoliberal mostra todas as suas gardas. Por isso, hoje não é época de mudança, mas é mudança de época no mundo, e na América Latina e no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que o capital tem uma voracidade extraordinária sobre a população, a imensa população, a maioria da humanidade. E o capital chega ao ponto de passar para essa população a ideia de que ele permite que essa população tenha ainda algumas vantagens, tenha pelo menos um emprego e um emprego precário. E claro, diante disso, a humanidade se movimenta, quer através da luta de classes, que na América Latina aparece nos movimentos antissistêmicos, caracóis, guerrilhas, indígenas, ocupações de fábrica, ocupações de fazendas. Tudo isso está se movimentando na América Latina. E é exatamente uma resposta contundente a esse capital. Então eu vejo na América Latina, nesse momento, um movimento muito grande. Um movimento que a gente vê que avança dia a dia. E por outro lado aparece também o crime organizado, a economia subterrânea. Vejam aí como é que as organizações criminosas hoje aparecem na América Latina, México, dominado pelos cartéis da droga. É uma resposta que o mundo subterrâneo dá ao capital. E enquanto houver capitalismo, haverá cartéis e mais cartéis. Haverá luta de classe e mais luta de classe. E haverá movimentos antissistêmicos. Então a América Latina e o Brasil, dentro dessa conjuntura, são realidades que estão em movimento. E eu diria, em constante movimento e em luta de classe. Por isso, nada melhor do que a gente incrementar isso, porque os trabalhadores nada mais têm a perder, a não ser os grilhões. E é importante registrar isso que a Beatriz falou sobre a questão da juventude, porque uma das coisas que a gente percebe na luta da Argentina, e que a gente viu agora é 500 mil pessoas só em Buenos Aires, é que esses grupos que existem na Argentina, grupos políticos que não estão vinculados a partidos, grupos de jovens, de contra-homofobia, todas essas coisas aí... E de trabalhadores também. Não, mas são grupos que têm um sul, um sul político muito importante. Essa é uma diferença que a gente vê, que faz com que o movimento argentino seja essa coisa tão poderosa, porque a gente vê nas ruas se levantando. Porque, claro, as pessoas que foram para as ruas não são as macristas, né? A gente sabe que a vitória do Macri também teve lá sua abstenção, e teve lá também muita gente da esquerda que não votou, né? Então, é uma diferença radical que existe entre esses movimentos brasileiros, que ainda não encontraram esse sul de classe, esse sul de um partido revolucionário, que na Argentina também tem, né? O PTS tem feito um trabalho fantástico nessas mobilizações, então é legal. É, mas tem uma coisa aí, Leandro, que corrobora e ao mesmo tempo polemiza com o que vocês estão mencionando, e que é o seguinte. As pessoas votam, a análise política submetida ao parâmetro eleitoral é uma idiotice. Eu digo claramente por quê. Há milhares que saíram nas ruas contra a Dilma que ele mataram o Temer, entendeu? Então, não é um problema eleitoral. A análise política submetida à dinâmica de um sistema político corrupto aqui, na Argentina, no México, em Honduras, cuja fraude eleitoral é contundente, isso não expressa a questão. Então, nós precisamos ter uma análise aí mais forte do que está acontecendo. É, mas que não pode também... Desculpe, lá na Argentina, um monte de gente que votou para o Macri. Até aqui, com os enganos de Cristina Quisto, com as limitações dela, está batendo no Macri também. É o famoso voto e protesto. As massas na América Latina, e nos países centrais também, votam contra por protesto. Olha, o Trump ganhou. E o pau come contra o Trump e os Estados Unidos. Vamos discutir mais isso no próximo bloco, que agora esse aí já terminou. Mas é importante lembrar isso, que as eleições não são importantes, mas acaba que, como vimos na Argentina, milhares foram às ruas, mas quem é que define? É quem está lá no parlamento. Então, não dá para a gente também relegar essa coisa de quem votar e tal. Mas, enfim, vamos falar mais sobre isso. A gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a conjuntura brasileira e latino-americana. Começamos agora o nosso segundo bloco. Me deu uma esquentada aí no primeiro, com a professora Beatriz. Vamos seguir colocando aqui os elementos que nos ajudam a entender os limites do sistema político latino-americano. E esse é um dado dramático. É um sistema político que não há participação das massas, que não há processos de representação direta, de exercício do protagonismo popular, tirando as experiências inovadoras de Cuba. Inovadoras não, lá já consolidadas. Mas a Venezuela, os limites que existem na experiência boliviana e equatoriana, temos um grande problema a enfrentar. Se o sistema político não dá conta da realidade e dos interesses das massas, o que temos ao invés do sistema político? Ainda não temos nada. Então, o que se trata é de pensar um processo que possa destruir e construir, ao mesmo tempo, uma nova democracia, uma nova estrutura política de exercício do poder das massas. E a gente não tem nem reflexão teórica sobre isso. A gente está submetido a um marco teórico que pensa a democracia dentro das referências históricas da modernidade, interdita as possibilidades de avanço nessa temática, porque as experiências, por exemplo, de exercício da democracia em Cuba são rechaçadas, não são consideradas, porque lá não tem eleições presidenciais ou porque o partido é o único. Mas tem, né? Há todo um desconhecimento, né? A força do partido único. Então, a gente precisa assumir que o tema da democracia, ele não é um tema que possa ser relegado aos espaços de institucionalidade do Estado capitalista burguês. E quando a gente coloca isso, eu volto a insistir na importância dos movimentos antissistêmicos que vêm desde a base da sociedade tensionando as experiências de dominação e de poder tradicionais. Então, a luta das mulheres pretas e das meninas contra o machismo não é algo secundário hoje na pauta de luta da América Latina e da realidade brasileira. Porque, de fato, se o problema está na democracia e no sistema político, ele nem começou ali, nem se encerra ali. Ele vem de uma estrutura que organiza a sociedade capitalista baseada num sistema que é um sistema que se vale do patriarcado, que se vale da dominação étnico-racial e que a simbiose desses processos de opressão conjuga um sistema político branco, vamos dizer, hétero, hétero normativo, de homens velhos, que a grande massa da população está completamente fora. Então, pensar o sistema político significa também incorporar essas pautas e também abrir o debate com esses grandes segmentos sociais que estão desde baixo e desde as suas experiências de organização muito diversas e muito ricas, colocando na mesa a impossibilidade de uma sociedade minimamente igualitária com essas relações de poder e de nominação que estão postas aí. Bom dia. 2018 é um ano de eleições presidenciais em alguns países da América Latina, inclusive no Brasil. E se passa a ideia de que com uma eleição se pode mudar um país. Não é verdade. A democracia que nós temos é uma democracia capitalista, burguesa, representativa. O povo não participa dela. Tanto é que o povo olha para cima e diz eles, o poder. A democracia verdadeira é aquela quando o poder está embaixo e o povo decide e o povo passa a acreditar no próprio povo. Por isso Cuba é o país mais democrático da América Latina. Embora, Beatriz, não tenha eleições presidenciais, tanto é que o voto lá não é obrigatório, mas vota no mínimo 82% da população e às vezes 95% da população. Isto é participação. Nos Estados Unidos o voto também não é obrigatório. Vota 50% da população. Quando a eleição é forte. O Reagan foi eleito com 28% da população dos Estados Unidos. Portanto, a democracia é isso. Significa povo no poder. Agora, voto não muda absolutamente nada. Não nos iludamos. TV Globo a todo momento fala vamos cuidar do nosso voto, como nós vamos eleger as pessoas em 2018. Ricardo Flores Magon, um dos precursores da Revolução Mexicana, em 1905, quando criou o Partido Liberal Mexicano, já dizia não se muda o país com o voto na urna. Se muda o país com a organização e naquela conjuntura com o fuzil na mão. Porque ele lutava contra uma ditadura, a de Porfírio Dias. E hoje é assim também. Não se muda um país pelo voto. Se muda um país através da organização popular. Por isso, ira iracunda. Porque a ira nos leva a organizar. E não esperança. Que a esperança nos leva a esperar. Nada de a gente ficar na expectativa de que vamos mudar um país pelo voto. Pelo parlamento, menos ainda. Olha o parlamento brasileiro. Saiu hoje um levantamento dos deputados e senadores envolvidos. Aquilo é um covil de ladrões. E se nós pegarmos o judiciário envolvido em corrupção, e se nós pegarmos o executivo, deveríamos estar todos presos. Tanto é que a atual preocupação do presidente da república, o senhor Michel Temer, é o final do seu mandato. Ele pode ser preso. É um ladrão. conhecido, quanto mais, a grande preocupação dele é como é que ele vai se blindar o dia em que acabar o mandato dele. Portanto, eu penso que as eleições não mudam nada. E o pior, qual é a pauta, qual é o programa dos candidatos que postulam para o ano que vem? Contra a corrupção, contra o mau governo. Eles não tratam da principal coisa da América Latina, que é a dependência do seu subdesenvolvimento. Então, que expectativa nós vamos ter nas eleições? Nenhuma. Não se muda um país pela eleição, se muda um país através da organização. Nildo Arico. Eu gostaria de fazer duas observações sobre isso. Primeiro, a propósito dessa questão luta política, luta de classe e luta eleitoral. O que nós temos que eliminar no Brasil é a concepção parlamentar de política. O que implica, como o Waldir está indicando com acerto, é qual é o programa que se disputa a eleição. Então, no Brasil, por exemplo, é um campeonato de simpatia. Então, já está aí o Lulinha Paz e Amor. Já está aparecendo como Lulinha Paz e Amor, já compondo com latifúndio, com multinacional, com político corrupto. E toda essa conversa mole. Tem um candidato e bom mocismo, é uma candidatura, quase um concurso de beleza. Então, as eleições são empobrecidas nesse contexto. E o programa tem que ser um programa de ruptura com a ordem, enfrentamento, o subdesenvolvimento, a dependência, dos grandes temas. Acho que essa é uma questão. E a gente precisa romper com essa concepção parlamentar de política, que tudo se resume na luta parlamentar. Na luta parlamentar, é uma derrota atrás da outra. Como há abundância de casos no México, na Argentina, ainda em países como... Nós vimos a batalha na Venezuela, a discussão do parlamento. Não é brincadeira isso. O parlamento é quase sempre um covil de ladrões, gente muito hábil nessa arte de corromper e de iludir as causas populares. E de outro lado, a propósito que a Bia dizia é o seguinte, essas lutas, todas elas importantes e parciais, quero dizer muito claramente aqui, não é simpaticinho, mas eu quero colocar muito claramente. A luta por causas, que é a causa ambiental, a causa contra a homofobia, a causa contra a discriminação, todas essas causas que são reais, importantes, elas são lutas parciais, como a luta dos trabalhadores contra a Previdência. É luta parcial, mas ela é importantíssima, tem que estar lá. A luta pela reforma agrária é uma luta parcial. Então essas causas que estão todas aí precisam de uma totalização. Essas causas hoje estão no limite do seu potencial. É isso que eu quero dizer. Por quê? No limite do seu potencial, porque elas precisam enfrentar o tema do Estado, da economia e do poder. E do sistema político. Isso, do sistema político. Econômico, capitalismo, tudo isso não se consegue dentro do capitalismo. Então há uma ilusão. Por exemplo, tem gente que chega a formular, o empoderamento das pessoas. Como é que alguém vai se empoderar dentro do sistema capitalista só por uma sociologia de quinta categoria, de uma pobreza teórica absoluta, para usar esse tipo de expressão que nem conceito é. Mas nutre ilusões individuais, fortalece uma perspectiva pequeno-burguesa no atuar, dá um certo conforto aparente numa escola. E quero dizer também, grande parte dessa pauta é uma pauta que vem das classes médias. Observem. Ela assume uma afeição nas classes populares diferente daquilo que assume nas classes médias. A luta das mulheres, por exemplo, nos bairros, eu tenho visto, e nos sindicatos, é substancialmente diferente daquelas que eu observo no meio pequeno-burguesa da universidade. Completamente. É um abismo. Que aqui dentro, se eu falar, é quase que ofensivo. Então, essa questão, quer dizer, na América Latina, dado o esgarçamento da crise, a polarização, o cerramento do conflito social, essas causas particulares que são todas importantes, a luta pela terra, a luta por salários, a luta por previdência, a luta contra todos os tipos de discriminações, elas agora estão enfrentando um limite. Ou elas enfrentam o sistema político e o sistema no seu conjunto, ou elas necessariamente, elas acabam sendo uma validação liberal da ordem despótica e dessa tolerância repressiva que domina o cotidiano de todos nós. Posso fazer uma pergunta? Eu vejo que é algo novo, porque as lutas pontuais, as causas, elas mobilizam as populações desde sempre. O que me parece novo nesse processo é o tensionamento que a própria esquerda está sofrendo a partir dessas causas. Porque é claro que a esquerda com o seu programa, com o seu programa político, construído para um determinado sistema político, não dialoga com essas causas. E agora, a partir de agora, vai ter que dialogar. Tenho lá minhas dúvidas, hein? A partir de agora, vai ter que dialogar. porque esses segmentos, eles estão ensinando, esses jovens, eles estão ensinando para nós, menos jovens, que há questões que não são resolvíveis apenas do ponto de vista da luta de classes tomada como problema exclusivo entre enfrentamento entre capital e trabalho. Que dentro da classe trabalhadora, há um conjunto gigantesco de questões e de pautas de luta que não podem ser secundarizados. E que esterilizam a outra luta se eles não forem levar em consideração. Podemos refletir sobre isso ainda mais no próximo bloco. E a respeito da questão parlamentar que o Nildo colocava, é importante lembrar que a Venezuela, por exemplo, ela tem um quinto poder, que é o poder popular. Ou seja, na Venezuela, se acontecesse como aconteceu na Argentina, de um congresso aprovar uma lei absurda como a que foi a lei das pensões e diminuir o salário dos aposentados, na Venezuela haveria o recurso de um referendo revocatório chamado pela própria população. Porque lá o poder é popular. Então aí é uma diferença ainda dentro do sistema político, ainda dentro do capitalismo, mas que avança. Então já voltamos aí para o terceiro bloco. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos. E estamos falando da conjuntura brasileira e latino-americana. E lembrando daí da conjuntura brasileira que nós estamos vivendo aí todo esse tumulto aí também, vamos passar por uma reforma da Previdência, já passamos por uma reforma trabalhista que está agora aparecendo os seus efeitos, com pessoas sendo demitidas, universidades demitindo um quadro inteiro de professores para recontratar sobre novas regras. E ao mesmo tempo outras lutas que vão sendo travadas com questões que ainda não apareciam no Brasil, como por exemplo no interior da Bahia, a luta pela água. Imagina o Brasil que é o país que detém o maior volume de água potável do mundo, existem comunidades hoje que estão travando lutas gigantescas, cidade inteira, interior da Bahia, lutando pela água. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco também sobre essa questão brasileira dentro dessa temática que já vimos colocando de uma transformação geral do sistema, de uma mudança nas estruturas da coisa, né, Valdir? Bom, o que ocorre no Brasil são contra-reformas, contra-reforma da Previdência, contra-reforma trabalhista, enfim, são reformas para piorar a vida do trabalhador e para permitir uma acumulação maior da classe dominante. O Michel Temer tem uma agenda que foi imposta a ele pelo capital internacional. Ele não representa apenas o capital nacional. Por isso que é um homem que não se preocupa com próximas eleições, com avaliação, com nada. O que ele quer é agradar o grande capital. E, claro, ele espera que esse grande capital, quando termine o seu mandato, o proteja. Talvez ele vá para o Líbano, porque ele tem cidadania libanesa. Ele não quer ser preso. Bom, o que que até a Rede Globo, hoje, fala no quadrilhão do PMDB? Quer dizer, os partidos políticos hoje, de A a Z, com raríssimas exceções, estão todos eles envolvidos em corrupção. Basta ver a discussão entre Gilmar Mendes e o Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o que o povo brasileiro tem que fazer? Nós temos que nos organizar por regiões, como você falava, Elaine, e tentando resolver problemas regionais. Por quê? Porque pequenas organizações, pequenas reuniões, tentando resolver pequenos problemas, podem gerar grandes movimentos e de massa. Sem dúvida. Resolver um problema de água aqui, um problema de energia lá, um problema de saúde a colar, tudo isso faz com que as pessoas passem a acreditar mais nelas. E acreditando nelas, elas podem dizer o seguinte, opa, nós podemos mudar o país. Eu estive agora no México, quando houve dois terremotos, um deles, 19 de setembro, abalou muito a cidade do México, morreram cerca de 400 pessoas, e o grande medo do governo diante dos mortos e dos edifícios caídos é a organização dos jovens. Por quê? Tem eleição ano que vem, os jovens na organização para salvar as pessoas e para atender todas aquelas que estão envolvidas, percebem que o governo é ineficiente e que esse governo pode ser jogado fora. Foi isso que em 1988 derrotou o governo do PRI depois de 70 anos de existência um terremoto de 85. Então, é muito importante que a população através de busca de soluções pequenas, locais, sinta a força que tem e a partir do local chegue ao regional e ao nacional. Nildo? Bom, eu queria polemizar aqui com a minha estimada professora Beatriz. Logo que eu me informei, vou pedir uma licença aqui, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Meu primeiro emprego foi no governo de Leonel Brizola, na Fundação Escola de Serviço Público, juntamente com Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônia dos Santos, René Dreyfus e uma quantidade de intelectuais latino-americanos que me foi permitido conhecer. Cheguei lá, o governo de Leonel Brizola tinha na comandância da polícia o coronel Cerqueira, negro. Tinha na Secretaria do Trabalho Carlos Alberto de Oliveira, o CAO, negro. O Leonel Brizola elegeu o Juruna, lembram? O Juruna que correu o Brasil, grande parlamentar da questão indígena. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui, estou aqui com Darcy Ribeiro, Diários Índios, homem de esquerda, homem que sabe influência do Partido Comunista pela sua mulher Berta, que o colocou na esquerda. Em 1949, depois de todo o trabalhismo, era uma voz dos indígenas. Então, o que eu fico preocupado é a ideia de que existe uma causa indígena, uma causa negra, uma causa da homofobia, uma causa das mulheres que aparece como novo interpelando a trajetória da esquerda. Não é verdade, eu discordo. A esquerda foi quem tratou no seio da Revolução Russa pela primeira vez na história da humanidade a questão da emancipação feminina. O que acontece é que nós temos um feminismo burguês e um feminismo revolucionário no Brasil e em toda a América Latina. No contexto latino-americano, José Carlos Mariátegui do Peru, quem tratou melhor a questão indígena se não ele nos sete ensaios de interpretação? Eu vivi no México, Valdir também, a esquerda mexicana tratou abundantemente a questão da renda da terra e dos indígenas, o mesmo no Peru. Pense no Peru, Aníbal Quijano, toda a crítica que fez à colonialidade do poder desde sempre com a questão indígena. Então, eu entendo, eu acho que é o seguinte, quando aparece a juventude, eu gosto que ela é irreverente e eu gosto que ela questiona tudo, até a esquerda que está estabelecida, deputado, senador, essa irreferência que devia ser mais iracunda, eu adoro esse negócio, mas ela não pode ignorar causas e não pode ignorar a história. Então, quero dizer, a ideia de que a esquerda nunca tratou a questão racial, falso rigorosamente em toda a América Latina. Quem leu Capitalismo e Escravidão de Eric Williams, a esquerda latino-americana, caribenha, tratou o tema da escravidão do capitalismo abundantemente? Nós aqui no Brasil, um conjunto de autores, questão das mulheres, eu me formei, lá no Rio de Janeiro, conheci Eliette Safiotti e conheci Rosmarie Murado, e eu vi uma coisa muito clara, quando eu falava aqui com alunas, orientando, participando de bancas, etc., elas desconheciam essas autoras. Então, agora é muito mais fácil falar de Nancy Fraser, que é uma inglesa, é muito mais fácil falar de Angela Davis, com propriedade, que merece ser falado, do que falar de Eliette Safiotti do primeiro livro dela, ou de Rosmarie Murado na crítica à Bíblia, à religião. Morreu completamente esquecida por esse movimento feminino. Então, eu digo, eu não aceito essa ignorância, a juventude não pode ser ignorante, não pode ser ignorante. Eu acho que ela tem que manter a desconfiança de tudo e de todos, me parece a desconfiança política, num sistema como o nosso, uma conduta saudável, mas ela não pode ser ignorante. Então, essas causas todas são causas absolutamente nutridas no seio da esquerda brasileira, com grande tradição, que lamentavelmente é desconhecida. Agora, elas, concluindo, para a Elaine não enfartar aqui com o tempo, qual é a questão? Todas essas causas, inclusive a causa dos trabalhadores urbanos, da previdência, da reforma agrária, não se realiza mais no sistema, e nem dentro de governos mais ou menos populares, como a história, a tragédia petista mostrou. Então, nós precisamos agora pensar o tema do poder político. Então, a luta feminina, a luta indígena, a luta do sem terra, a luta da ocupação urbana, a luta dos professores, dos estudantes, da juventude, que não pensam o tema do poder, embora fiquem se cutucando com o discurso anti-esquerda, porque é um discurso que tem também uma influência pós-moderna e cretina de quinta categoria, ela precisa hoje, ela está desafiada, porque ou ela enfrenta o tema do poder ou é devorada por ele. Beatriz? Então, é sempre bom ouvir o Nildo discordar da gente porque ele discorda concordando. O que eu coloquei para o professor é que a esquerda, historicamente, Eu vou pedir direito de resposta. A esquerda, historicamente, tem a responsabilidade de levar essas pautas. Essa é a minha questão. E do ponto de vista da conjuntura brasileira latino-americana, a gente está vivendo um ponto, um momento de efervescência dessas lutas. Eu vejo nessa perspectiva o que tensiona os partidos de esquerda a não limitarem os seus programas à questão eleitoral. Porque essas faltas e esses temas... Desculpe, também tampouco as causas. Eu estou de acordo contigo. Também tampouco as causas. Aí que eu ia chegar. Porque um projeto de esquerda não pode ser um somatório de causas. E aí o que tem de mais rico nesse momento? Exatamente. o descortinamento de que nem todo feminista é de esquerda, que nem toda liderança indígena tem uma compreensão de que o capitalismo e o sistema capitalista tem que ser enfrentado e não a questão específica do território. Isso não era algo tão forte como é hoje em todos os movimentos que a gente acompanha, que a juventude tem pautado. Eu tenho acompanhado. Veja bem, é muito interessante. A gente discute o avanço que teve a temática de gênero numa perspectiva pós-moderna, certamente. Hegemônica. Hegemônica. E hoje a gente já tem estudos em que ele é de Safiotti é objeto de tese. Porque as feministas estão vendo que esse horizonte da relação interpessoal homem-mulher é um horizonte de mistificação do problema do feminismo. Do problema da opressão do homem sobre a mulher. Isso está colocado. Então, eu estou... Nós discordamos, fechamos. Eu compreendo a sua preocupação e acho que ela é muito importante. Porque o que mais desafia a juventude do ponto de vista do seu processo organizativo é não fazer isso que o Valdir apontou, que é de construir a partir das pequenas causas grandes lutas e ganhos em termos de desalienação, de compreensão da luta e de consciência política. É quando a luta se esgota em si mesma. E essa foi uma experiência que eu acho que está... Que a juventude não aguenta mais. Então, por isso, há um momento, ao meu ver, de crescimento político, de tensionamento das estruturas tradicionais de se fazer política. Dentro, por exemplo, dentro do movimento estudantil. Olha a dificuldade do movimento estudantil na UFSC de fazer avançar uma pauta mais progressista. É difícil. Acabaram de ter uma vitória sobre o restaurante universitário. Então, é difícil. Quando abandonaram as pautinhas nhenhenhens por aí e foram falar com a massa. Não foi pautinha nem aí, não. Eu estou dizendo que é difícil. As vitórias do movimento estudantil, elas acontecem... Eu estou dizendo que é um grau de consciência. Um grau de consciência sobre os grandes temas. Eu vejo que hoje, com as pequenas vitórias, esse grau de consciência chega e a gente sabe que é assim. A gente sabe que a roda da história produz o amortecimento da consciência de classe. Produz o anestesiamento do processo de luta que faz com que subjetivamente cada indivíduo social ele se veja como classe e como sujeito da história. O que é potencialmente novo, que não é novo do ponto de vista histórico, concordo contigo, porque nós vivemos a história com seus processos de crescimento e também de retrocesso. Mas o que a gente tem hoje na conjuntura que me parece um elemento de efervescência a ser destacado é esse processo de tensionamento no interior de um conjunto heterogêneo, grande, diversificado de movimentos e que tem pautado os temas históricos da luta dos trabalhadores, das mulheres, dos índios, dos negros, das populações que não têm casa, das populações que não têm acesso à água, dos quilombolas, de um conjunto imenso de sujeitos sociais e políticos, mas numa perspectiva de tensionamento de uma pauta que seja só uma pauta particular sem referência à luta maior que é uma luta antissistêmica. Eu vejo esse crescimento que você aponta como necessário. Eu não tenho um termômetro para te dizer em que grau ele está de ebulição, mas eu observo que ele é um dado importante na conjuntura que a gente está vivendo. Esse é um dos problemas do empoderamento como falou o Nildo, porque à medida em que esses movimentos pontuais entendem que estão sendo empoderados em determinadas questões e vão também de maneira às vezes até fundamentalista tirando outras pessoas do debate, isso complica um pouco para a chegada desse processo de consciência mesmo de que o grande inimigo, o inimigo principal é o capitalismo, porque a gente vê que em outras sociedades onde isso de alguma maneira está avançando, problemas que nós temos no mundo capitalista não existem mais, então a gente tem que avançar nisso, inclusive na questão indígena, que o Darcy Ribeiro trabalhava muito a questão indígena, no seu último livro sobre os indígenas apontava o desaparecimento dos indígenas e a gente viu que não, eles voltaram com muito mais força, se achava inclusive que os indígenas desapareceriam nos anos 80. O Darcy falava muito mais como denúncia, né? Denúncia, claro. Então hoje nós estamos vendo os próprios indígenas falar por eles mesmos e isso é importante, mas não podemos desconsiderar uma pessoa como o Darcy que passou a vida inteira denunciando isso, né? Então assim, é preciso que as pessoas também pensem um pouco sobre isso, né? Pessoas que não precisariam estar fazendo esse debate que fizeram. Elaine, não só o Darcy na questão indígena, mas Alberto Guerreiro Ramos na questão racial e Elieto Safiode na questão da mulher, o que eu não aguento é a ignorância sobre a nossa própria história em nome de um modismo que vem da Europa como se fosse uma grande novidade histórica. Aí vale o conselho do grande comandante Che Guevara aos jovens, né? Estudar, estudar e estudar. Mas se a ignorância fosse patrimônio só dos jovens, eu até assinaria e vai fazer uma coisa geral. Tudo bem, mas eu quero dizer nesse aspecto me tira disso. Quero dizer só o seguinte, quando eu recordo isso é para precisamente observar que nós temos uma riquíssima tradição que não pode ser ignorada. Todo mundo tem acordo. E quem tem essa tradição? A esquerda brasileira. A esquerda brasileira. Isso aí. Então vamos lá, vamos terminar esse terceiro bloco e já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico e como sempre acontece no último bloco uma dica de leitura para o final do ano, o pessoal que vai ficar aí na rede durante o verão curtindo férias pega um livro e lê. América Latina no limiar do século XXI. É um trabalho que foi organizado pelo nosso colega aqui, o professor Lauro Matei e que tem uma série de textos falando sobre as perspectivas da América Latina e no século XXI. Inclusive os nossos três convidados aí têm textos no livro. Então fica a dica, quem quiser é um bom livro para passar o verão. E nós estamos então indo para o nosso último bloco aqui do programa sobre conjuntura brasileira e latino-americana e eu queria pedir para os nossos companheiros que pudessem fazer aí umas profecias, profecias no sentido que diz Henrique Dúcio que é de anunciar um futuro possível. Então eu queria que vocês me falassem um pouco sobre diante dessa conjuntura que nós estamos brasileira e latino-americana o que nós podemos esperar para 2018. Beatriz. Eu vejo como um dado profético o esvaziamento da pauta da direita no Brasil e na América Latina. O descortinamento da fraude que foi a candidatura do Dória, da fraude que foi o MBL, da fraude que é o Trump nos Estados Unidos, da dificuldade que o Macri e o Pineira vão ter para implantar mesmo com a legitimação do processo eleitoral para implantar a contrarreforma a qualquer preço. Houve um crescimento inegável sobretudo porque esses movimentos e esse discurso levou à vitória do golpe mas ao mesmo tempo do ponto de vista daquilo que ele se propõe e daquilo que eles mobilizavam na sociedade isso ficou claro que é vazio de conteúdo e que são propostas e setores que se organizam em temas que são antipovo. Então a agenda do MBL pela Escola Sem Partido se revela uma fraude total. a bandeira contra a arte e a cultura que os setores conservadores fundamentalistas pentecostais já não ganha aqueles adeptos que já tinham e que mobilizavam. Então eu percebo que 2008 2018 que terá que será um ano importante para a nossa sociedade brasileira e latino-americana com todas as contradições que a gente sabe dos processos eleitorais mas há um processo de debate e de mobilização. Eu concordo que o resultado ele conta menos do que a nossa o desafio que temos de politizar e de pautar os grandes temas nesse processo. Essa questão de enfrentar as construções midiáticas que foram infladas ao longo do processo do golpe para sustentar a ruptura institucional que levou o Temer ao poder elas estão agora desembarcando do imaginário coletivo com aquela representatividade que tiveram. Então isso me parece algo muito importante que eu queria destacar aqui como um cenário possível para 2018. Bom, Maldir? Helene, profeta na tradição cristã é aquele que é um adivinho mas é aquele que anuncia o futuro a partir do exame da realidade atual. Exatamente. Por isso os profetas eram tão bem aceitos na tradição cristã e perseguidos pelos reis. Claro, porque eles falavam a verdade a partir da realidade. Bom, eu penso que a perspectiva é muito boa para todo Brasil, para toda América Latina e para o mundo. Por quê? Porque todo esse ataque que nós analisamos do capital sobre o trabalho em um determinado momento nós vamos ver o povo se levantando e grandes rebeliões e essas rebeliões podem se transformar em processos revolucionários. a gente sempre sabe como começa uma rebelião mas não sabe como termina porque ela tem um andar próprio ela tem dinâmica especial e sabe-se quando começa não se sabe quando termina. No mundo as revoluções foram comidas pelo capital na sua grande maioria a começar pela russa mas outras venceram como a cubana. A cubana hoje é uma revolução vitoriosa no mundo e eu diria é uma revolução tão vitoriosa que ela fez as grandes mudanças estruturais tendo ao lado o maior império do mundo ameaçando-a todos os dias e a cada ameaça vinha uma resposta da população cubana. Por isso Fidel Castro a meu juízo é o maior líder mundial da segunda metade do século XX não pela capacidade dele só mas pela capacidade que ele teve de pôr um povo em marcha e esse povo em marcha disse aos Estados Unidos nós temos capacidade para vencer vocês tanto é que lá no Malecón o Alto Dor mostrava um soldado pequeno moreno com um fuzil na mão e do outro lado Miami dizendo nós não temos absolutamente nenhum medo de vocês porque nós aqui estamos organizados inclusive com armas tanto é que o Pentágono calculava que uma invasão a Cuba e por isso Cuba nunca foi invadida militarmente custaria ao Pentágono 80 mil soldados dos Estados Unidos quantos soldados eles perderam no Vietnã? 15 anos 58 mil e a resposta do Fidel foi não são não serão 80 mil serão 200 mil em duas semanas e em seguida transformaremos a ilha num verdadeiro inferno e enquanto o último Yankee não for morto o inferno não acaba então o que que isso significa? população organizada não está a capacidade só no líder está em passar isso para a população então eu vejo como boa perspectiva e claro uma rebelião não se começa de um momento para o outro uma rebelião para começar ela tem que estar dentro do imaginário da população a população tem que sentir que a contra-reforma da previdência a faz trabalhar mais a oprime mais a humilha mais faz com que ela vá até o túmulo trabalhando e no momento em que essa população tem esse imaginário ela vai dizer opa aqui nós podemos nos levantar e vamos nos levantar como? podemos nos levantar numa marcha em seguida podemos ocupar e mais adiante podemos usar a força porque toda a força é legítima e é legal quando esta violência é posta contra uma antiviolência que o Estado faz em nome do capital contra a população por isso bem-vinda é esta rebelião com sua violência é inequívoca em toda a América Latina há um acirramento das contradições econômicas políticas estatais culturais isso está levando a situações nós nos aproximando em toda a América Latina de uma lógica de situação extrema nesse contexto a situação brasileira está também colocada o Waldir mencionou algo importante as pessoas dizem no Brasil ah, mas Cuba professor Waldir já tem organização não, não, não teve o Fidel disse o seguinte a revolução a tomada do poder em 1º de janeiro de 59 foi a tomada do poder depois teve que avançar durante todos esses anos não é que a revolução garantiu é que uma liderança como Fidel Castro convocava o povo para toda e qualquer manifestação qualquer ameaça dos Estados Unidos 600 1 milhão 1 milhão e 200 mil pessoas na praça explicando o povo o tempo inteiro mobilizado qual é a falácia que tem aqui entre nós nós inevitavelmente como disse a Bia e o Waldir o povo está passando por experiência passou pela farsa do petismo o fracasso histórico ético moral econômico do petismo apostou em circunstâncias dramáticas na proposta dos liberais os liberais afundaram Temer é um liberal e corrupto dirige um governo corrupto com o congresso corrupto com o suprema corte corrupta e com a corrupção estabelecida a população passou também por essa experiência ela está vivendo 2018 nós não podemos aí vem a questão das pessoas porque quando as organizações são incipientes quando o grau de organização é incipiente o que resta é quase um leitor um eleitor atomizado na solidão da urna ele pensa que ele não está no processo ele está sendo movido então ele acha que tem muito a preservar só que o chão onde ele dança já é uma tampinha de garrafa não é mais um salão foi reduzindo e ele está tendo uma situação limite ele acha que pode ou a discussão nossa eleitoral está colocada o que nós podemos evitar o pior então no caso brasileiro de 2018 votaremos em Lula para impedir que um liberal venha só que esse terreno desapareceu nunca esqueçam Lula foi o cara que fez a primeira reforma da previdência contra nós a FHC nunca conseguiu servidor público e nós servidores públicos mas já anunciava o que? essa mesma reforminha que está aí o petismo tem dito insistentemente até o Ciro Gomes tem dito da sua maneira não uma reforma tem que ser um por razões demográficas outra por razões de caixa todo mundo está dizendo está chegando assim nada zero a população mas ela tem que passar por essa experiência ela ainda está cativa de algumas ilusõezinhas mas essa situação geral da América Latina está levando para essas situações limite nessa situação limite as pessoas vão ter que abandonar suas próprias ilusões e aí que vem o terreno concreto das revoluções das rebeliões a luta por os recursos naturais pela cultura nacional popular a luta contra o domínio imperialista extração de um brutal excedente econômico que segue sendo produzido na América Latina e vazando dos países imperialistas a presença das multinacionais a desnacionalização completa da economia a violência no campo e na cidade contra as classes populares está exigindo das pessoas uma atitude não só eleitoral distinta está exigindo uma conduta política uma nova prática política esses partidos na sua grande maioria então eles são incapazes de propor isso agora a população não parou ela continua passando por experiências vitais lutando e esse será um ano 2018 de grandes conflitos de grandes opções em toda a América Latina isso aproxima todos nós do dado da realidade a dura realidade que às vezes a gente quer dizer que não é assim sair por ali acha que votando acha que escrevendo um artiguinho não dá mais agora nós vamos ter que beijar na boca da realidade isso está posto beijar de língua ela é dramática ela é dramática é nos aproximamos de uma lógica de situações extremas ou nós ocupamos isso com um projeto de esquerda revolucionário socialista ou inexoravelmente a direita vai se impor o que não vai ter aqui é minimização de prejuízo essa política do nhenhenhen do meio termo essa está dançando na América Latina legal queria agradecer aí aos professores esse foi o nosso programa último programa do ano dessa experiência bem usada do instituto latino-americano de começar dois anos atrás esse programa a partir de uma técnica menor enfim a gente com os nossos parcos recursos e aí queria fazer um registro importante que é que esse ano nós vamos perder o nosso companheiro Rubens Lopes que se formou agora era estudante de jornalismo aqui no Iela e ajudou a construir todo esse processo não só do programa pensamento crítico mas todo o trabalho de vídeo que a gente fez aqui o trabalho com os indígenas durante anos fez o curso dele em tempo largo ficou aqui sete oito anos né Rubens então chega aqui para o povo te ver que é o último programa que ele está fazendo aqui com vocês parabéns de repente vai entrar no mestrado vai seguir aqui no Iela também mas esse ciclo de estudante de jornalismo encerrou obrigada Rubens não só por esse programa mas por todo esse trabalho e essa jornada aqui no Iela o Iela que é como eu digo uma teia de belezas e a gente então vai ficando por aqui logo voltamos tá tchau tchau